A CIDADE NO BRASIL Já tinhas vindo a Lisboa? Não, nunca. Ainda é cedo, se quiseres eu posso te fazer uma visita para a cidade. Tudo bem. Eu não vou sair. Meu voo é de madrugada. Eu sei que com este tempo louco é um bocado complicado, mas a cidade é muito bonita. Percebi. O que é que já visitaste? Na verdade eu dormi dentro do trem e quando eu acordei... Acordei um lugar devia ser meio longe. Tinha uns prédios antigos, pouca gente na rua... ... ... ... ... Você podia ter ido para qualquer lugar e veio parar na casa da sua ex-namorada... ... ... ... ... ... ... ... ... Quando ela voltar, ela te deixa ficar. Porque você ainda ama ela. ...